Eu desci, né, Coinga, Batman Série Especial, né, Coinga, ontem 10 anos, né, esse foi lançado em 2021, né, são, em edição, né, de novo, aqui sem espalha, né, reúne a edição do Coinga de aniversário, né, nesse, a banheira lançou também uma versão da Mãe Gato, né, que é a de Kim Bevin, e também a edição do Robin. É, são histórias, né, histórias curtas, né, então, tem aqui uma arte do John Romita Jr., né, Danny Mick, tem o Peter Stegg, o filme, a minha história é o Scott Langer, Joker, Jack Joker, é um, é um cara, né, um espiritual, né, teve o seu sorriso, a sua carra afetada, né, E esse, esse cara, né, ele, ele oferece, né, essa máscara, ele não quer, né, ele comenta, né, que o Coinga, ele só faz isso É, que, ele, mais medo, né, e, ele, comenta, ele, comenta, as pessoas, né, e, é, mas, é, está aqui, a arte do Tec, não, não, ruim, não, né, É, um pouquinho mais de terror, né, tem referência aqui, acho que é a fase do Novo 52, né, que ele está sem a pele Então, ele vai falar, né, que ele, se você tem com um palhaço, que ele, ele quer visitar esse, ele faz os vídeos, né, em ter medo dele Aí, ah, no final, né, esse policial desiste, nessa máscara, aí, quando ele vai, ele descobre dessa flor, né, ele vai, e quem está atrás, é embaixo da cama dele, é o Coinga, é essa última, Então, legal que eu falei que ele fez isso, né? As capas históricas, né? Do Tom Coringa. Tem essa... Wither e Greg Miller e... E desenho de Budambora, tá? É... Bem, bem, é história... É legal, tá? É história, tá? Essa... Resporte móveis. Voltagem do Batman, Homem, Moeda Gigante. Voltagem do... O nosso escritório, né? Que ele usa pra enfrentar. O meu amigo da Ksard, o Batman do Meio, da Ição. O da Renascimento. Aqui o Alves, né? Vai dar uma revista. Começar, isso também. Aí o Havidente, né? Vai falar. Aí o Coinga, né? Vai que... Ele vai que dar um limitado, né? Fazer me matar, né? Aqui. Aí o Seu Fil, né? Vai ficar lá. Uma irmã Avina. Só aí o Coinga, ele vai ficar meio bravo, né? Que... E as pessoas tão rindo, né? As pessoas da Unileg. E... Porque ele ia explodir, né? Mas ele que matou o Batman. Ele agora não sabe como que vai ser pro voce dele, né? O que ele vai fazer? Então, ele vai... Aqui, né? A gente tem... Então, ele meio que é curado, né? Aqui, essa capa aqui também. Nossa, você tava vendo uma... Parece que essa capa aqui. Foi uma... Uma capa, né? Mano, eu uso umas capas aqui. Coinga, usou uma arma na capa. Essa aqui também é uma famosa. Essa aqui também é bem legal, tá? O Daniel Zonil e o José Gazia Lopes. O Daniel Zonil já morreu, né? É... Aqui, né? Coinga, ele vai estar fazendo um assalto, né? Aí vai ver que tem essa equipe da UNO. Com que não... Uma arma não, né? Tal, né? Só vou dar uma beada mortal. Uma beada mortal, né? Aí, essa arma de invasivo você. Bem interessante. Depois ele vai aqui. Ele vai matar todo mundo, né? Bem Coinga mesmo. Essa capa aqui é famosa. Aqui é meio que mais um poema. Lá vai ser mais docento Coinga, né? Então... Ah... Pego aí o Diário de Leto aqui, ó. O... O Coinga da... Sem... A pele. O Caveiro das Trevas. O Coinga da Beada Mortal, né? Aqui também é uma história bem legal do Pundin, né? Acaba da Beada Mortal, né? Uma história bem legal do Pundin, né? Do Healy Rosman. Coinga vai ter um pesadelo, né? Aqui a gente tem... A Bastaga, né? Ele que não vai. O Coinga tem um pesadelo, né? Que ele vai estar... É... Lá... Tendo levado, né? Pra morrer. Aí, bem legal nessa história. Aqui vai ser contada a É Venenosa. Aí, aqui também tem essa tirança da Morte Família. Bem legal essa história bem do Unteiro e do Adorrisso. Que vai ser também bem legal, né? Esse menino, eu mostro aqui com que ele é meio empatia. Aqui ele ia matar o pai do menino, mas ele não mata. Aniversário de Menino. Ele vai chamar essa pessoa para o pai do Aniversário de Menino. Bem legal, né? Aí, essa capa também do Rush. Aqui é o Deus de Basileiro, que vai desenhar, né? O Deus de Basileiro que desenha, tá? E eu tenho... Esse... Cara, né? Ele ia... Ele ia... Salvar, né? Mas o Coinga, ele não mata ele, mas... Parece muito, né? Do Caminho das Céus, né? Mas ele poupa a vida dele. É... É lá do Madreza, hein? Rafa Albuquerque, tá? Que desenha. Aqui é o Jair Novo 52, né? É mais forte aqui, mas é meio chatinho, tá? É... É do N'Daniel, né? Esse mafioso, né? Vai ser aqui é o Batman. E o Coinga vai desenhaçar de padre. Já a história mais legal que vai ter em... Vai as aéreo. Ele me mesmo. Parece muito aquela história do... Olha aqui lá, essa arte bonita. Ah, o Taz um pouquinho mais antigo, né? Batman, parece muito Batman 66. Parece muito que ele precisa ajudar. Batman sai animada, né? Que os... Os vilões, né? Reune. Falam como eles... Mataram o Feireso. A arte de Ticeno e Barra Wagner. Que o Zaneng já morreu. E isso aí é bem chatinho, tá? Que vai contar também a... A origem dessa nova vilã, né? Que é o James Tynon e Mark Jain. Que é a Push-9, né? Que logo depois já ia começar a guerra do Coingering em 48. Então tem essa arte de Ticeno e Mark Jain e Mark Jain. Tô aqui com a capa e a lombadinha, né? É isso, galera. Deixa eu ver aqui. Tchau.